Passando aqui para desejar a todos os meus amigos um feliz 2021, que este ano venha com paz e saúde e prosperidade em cada lar, que as pessoas que amamos estejam no nosso abraço da gratidão e do amor, assim como Jesus nos ama. Vamos dividir as alegrias e multiplicar o amor na cumplicidade de um ano melhor. Que sejamos amigos nas horas boas e mais amigos ainda nas horas difíceis. Que Deus esteja conosco para cada passo deste novo ano. Vamos junto olhar o céu e dar os boas-vindas a este novo ano e agradecer a Deus a oportunidade de fazer a vida valer a pena. Feliz ano novo a todos os meus amigos. Feliz ano novo a todos os meus amigos.